Galera, se liga só, eu comprei um mini PC, beleza? Core i9 no AliExpress e eu vou mostrar ele pra vocês. Eu nem abri a caixa ainda, vou mostrar pra vocês aqui num vídeo bem tranquilo mesmo aqui, sem muita edição, sem nada muito complicado. Deixa eu mostrar pra vocês o computador que eu tenho agora, né? E o porquê que eu comprei esse mini PC pra fazer uns testes, beleza? Olha só, normalmente eu tenho esse notebook aqui, esse Alienware, né? É um R5-17, se não me falha a memória, 17R5, com core i9 de oitava geração, né? Um 8950, se eu não me engano. Tá com 32GB de RAM, né? E um monte de SSD aí pra armazenamento de vídeo, né? Que precisa muito. É uma puta máquina, tem uma GTX 1080, é um notebook monstrão, velho, monstro mesmo. O que acontece é o seguinte, eu comprei esse notebook, deixa eu virar a câmera aqui de novo. Eu comprei esse notebook pra uma época que eu tava viajando bastante, né? Com alguns trabalhos com meu pai e eu precisava editar vídeo mesmo assim viajando, eu precisava trabalhar com o meu canal de qualquer forma, mesmo estando viajando eu precisava de um notebook. Acabou que eu me mudei aqui pra Barreiras, que é a cidade que eu tô agora, beleza? Eu comprei esse notebook quando eu estava morando em Porto Seguro ainda. E eu precisava dele quando eu tava morando lá por causa dessas questões. E agora, eu nunca mais precisei viajar ao ponto de passar mais do que um, dois dias fora de casa e precisar levar um notebook comigo, né? Então, esse notebook, apesar de ser maravilhoso, me suprir em tudo, ele é um notebook muito caro e que não está sendo necessário pra mim no momento. Então, eu pensei, cara, eu posso vender esse notebook e economizar uma grana. Era meu sonho ter um notebook Alienware, mas a situação de pandemia também não tá legal, né? Pra ninguém. Quem sabe, lá na frente eu conquiste isso novamente, né? E a gente trabalha pra isso mesmo. Então, eu decidi comprar esse mini PC, que ele tá bem aqui, ó. Ele veio lá do AliExpress, né? Eu comprei ele numa loja lá, que eu posso deixar o link na descrição pra vocês. Eu pedi pra eles declararem como projetor 70 dólares, tá? Só que ele veio por frete expresso, né? Por causa do peso. E eles tinham falado que ia vir pro frete normal, mas não veio. Enfim, veio pro frete expresso, mas aconteceu que a taxa foi boa. Eles arbitraram o valor como se ele custasse 140 dólares, que é o dobro, mais ou menos, do que eu mandei declarar. Mas, foi pra alfândega de São Paulo, eu fiquei com medo de tomar uma taxa muito alta, mas acabei não tomando dessa vez. Acho que a EMS é mais branda do que se você comprar por DHL, tá? Ok, ó. Comprei no AliExpress, nessa loja aqui, ó. Ristol Funless Mini PC, tá? Eu comprei uma versão dele com... Na verdade, ela é uma versão que ela... Essa daqui, ó. Foi a i7 sem memória RAM e sem SSD, beleza? Eu comprei essa versão com i7-9750H e GTX-1650, né? Saiu mais ou menos esse mesmo preço aí mesmo. O frete 200 e pouco. Saiu uns 3,600 e alguma coisa, se eu não me engano. Só que ficaram sem estoque da versão i7-9750H. E aí, me ofereceram uma versão i9 sem me cobrar nada mais, né? Um i9 de oitava, que no fim das contas tem o mesmo desempenho, só que i9 sempre é mais caro. Aí, eu aceitei. Pra mim, não tinha problema. É o mesmo processador, inclusive, que eu uso no meu notebook. Falei, não, sem problema. A GTX-1650 já dá conta pra eu continuar minhas edições aqui. E eu não jogo no notebook mesmo. Então, não preciso da GTX-1080. É placa demais pra uma simples edição de vídeo pra um canal de tecnologia. Então, o valor total dele saiu mais ou menos aí... Sem memória RAM e sem SSD por praticamente uns 4 mil reais. Saiu pra mim. Beleza? Isso também, vale lembrar que foi dividido aqui em 12 vezes, tá? No AliExpress. O juro do AliExpress é muito baixinho. Ele veio muito bem embalado. A caixa tá bem pesadinha. Veio uns 3 quilos aqui. Caramba, galera. Ele veio aqui no limite, ó. A caixa foi... Parece que foi desenhada pra caixa dele, tá? 100% aqui no limite. Tá aqui, ó. Game Mini PC. Pra vocês confirmarem aqui o modelo, ó. Exatamente como no meu notebook, né? Ele é montado com peças de notebook, né, galera? É um CD. CD, caraca, velho. Meu Deus, isso aqui deve ter algum driver, alguma coisa assim. Legal. Vem um manualzinho aqui em inglês, beleza? Que não vai me servir de muita coisa, né? A gente já mexe com isso desde que era criança. Não vai ter nenhum mistério no Mini PC que a gente já não saiba. Nós temos aqui cabo HDMI, tá? Veio com ele aqui já. A fonte de energia. Vale lembrar que isso aqui é só um unboxing, né, galera? Depois eu vou fazer um vídeo pra vocês mostrando os detalhes. É uma fonte de 19 volts, 8 amperes aí, basicamente. Que dá em torno aí de 150 watts, né? Mais ou menos a fonte, a potência da fonte. Uns parafusinhos aqui. Cabinho SATA, tá? E um adaptadorzinho aqui de energia, provavelmente, pra gente ligar lá dentro. Isso aqui é um adaptadorzinho pra gente ligar um SSD do tipo normal, né? Sem ser M2, porque ele vem com suporte pra M2, pra SATA também. Só que você precisa pôr esse adaptadorzinho aqui pra usar o SATA. Pena que o cabo de força, né? Vem esse padrão aqui, ele não vai me servir de nada, né? Eu vou ter que comprar outro cabo de força. Ou então adaptar uma ponta nesse aqui, beleza? Infelizmente, esse cabo aqui não tem opção de escolher lá. Só vem com esse cabo aqui, tá? Então, tenha em mente, cabo de força, você vai precisar comprar outro quando chegar. Tá aqui, galera. Esse aqui é o computador, né? Olha só, cara. É um mini PC de fato. A gente tem um palmo aqui de comprimento, né? E, sei lá, menos de um palmo aqui de largura, profundidade, sei lá, qualquer coisa. Muito bonitinho ele. O acabamento aqui dele me parece ser metal nessas partes aqui, mais prateadas. E aqui, obviamente, um plástico, né? Com acabamento parecendo fibra de carbono. Realmente, o mini PC é bem bonito, ó. As conexões que nós temos aqui no fundo, ó. Entrada de energia, USB-C, DisplayPort, HDMI, dois USBs normal, né? E quatro USBs 3.0. Cara, nós temos muito USB aqui nesse mini PC. Isso aqui eu gostei bastante, viu, cara? Que eu uso muito USB. Temos uma entrada aqui para cabo de rede comum e P2, beleza? Aqui a parte de baixo dele. Ele é todo vazadinho, né? De todos os lados para poder dissipar aqui o calor, tá? Bem legal. Muito bonitinho, cara. Eu gostei. Tem uns pezinhos aqui de borracha, ó. Show de bola. E aqui o botão para ligar. Eu vou tentar abrir ele aqui, até porque eu vou precisar abrir para poder colocar as peças lá dentro e mostrar para vocês aqui. Aqui, galera, para a gente ter acesso à parte interna é muito simples, tá? Essa tampinha, ela é presa por esses plásticos aqui, ó. Nessas travas aqui dentro. Então, é muito simples. É só você colocar alguma coisa aqui e fazer esse movimento que elas vão, as travinhas vão soltando, tá? Aqui, como a gente pode ver, né? Temos dissipador aqui com dois coolers, né? Para a placa de vídeo e processador, né? Uma GTX 1650 e com o i9-8950HK. Aqui nós temos os slots, né? De memória, beleza? As memórias RAM aqui que a gente pode pôr. Eu vou pôr aqui. Eu estou em dúvida ainda se eu vou pôr 16GB ou 32GB aqui. Primeiramente, eu acho que eu vou pôr 16GB para fazer uns testes, né? Se qualquer coisa, eu tiro as memórias do notebook e coloco aqui. Mas eu comprei 16GB de memória RAM só para ele também. Eu vou até pegar as memórias aqui. Foram essas memórias aqui, ó, da PooSkill, que eu não tinha nem aberto ainda. Elas já chegaram tem vários dias. Elas não foram taxadas, beleza? São as mesmas memórias que eu comprei para o meu notebook. Só que lá para o notebook eu comprei duas de... Duas de 16GB, né? Totalizando 32GB. O vídeo eu já fiz, mostrei aqui no canal. Para quem não viu ainda. Essas memórias aqui são da PooSkill, tá, galera? Tem também aí. Eu vou deixar o link também, se você quiser comprar. São ótimas memórias. Elas vêm com chips ou da Samsung ou da Linux, né? São chips sempre de marca boa, beleza? Eu já estou usando no meu notebook há vários meses aqui, sem problema nenhum. 8GB de RAM, DR4, 2666 aí, MHz, tá? Muito bem embaladas, como vocês viram aí, bem protegidas. Está aqui a memoriazinha, ó. Bem de pertinho para vocês verem, tá? Vamos colocar ela aqui. Essa placa de rede aqui, depois se eu gostar eu vou trocar ela, né? Ela vem com Wi-Fi 5, mas a do meu notebook eu já troquei por um Wi-Fi 6. Então, quem sabe eu bote lá no lugar dele, né? E pegue a de lá, porque foi a que eu comprei depois. E aqui é o slot para a gente colocar o SSD M.2 aqui, tá vendo? 22,80, né? De 80mm por 22mm, né? Ele vem até aqui nesse parafuso. A gente vai instalar um aqui também. Essa conexão aqui da placa de rede é M.2, viu, galera? Se você comprar um mini PC desse e você quiser colocar uma placa Wi-Fi 6, você tem que comprar uma placa M.2, né? Uma placa de rede M.2, tá? Essa porta SATA aqui a gente usa para instalar um outro SSD comum, beleza? Com esse adaptador aqui. Acho que esse adaptador a gente coloca ele aqui, ó. Para poder ter lugar para a gente colocar o SSD comum, né? Ou um HD de notebook, né? Alguma coisa assim. Esse cabinho aqui que vem com ele, que eu mostrei, a gente liga aqui na placa M.2 e usa para poder passar energia aí para o SSD ou para o HD e o cabo SATA para a gente passar a informação, beleza? É isso. Agora que a gente já viu a parte interna dele aqui, vamos acabar... Vou acabar de colocar as peças aqui e vou ligar ele e funcionar para a gente ver. Tá aqui, ó, galera, o mini PC já ligado, tá? Não repara a bagunça aí, não, porque tá tudo bagunça de fio aqui para organizar isso ainda. Mas aqui ele já identificou o SSD ali, que vocês estão vendo? É o Toshiba de 256GB. Ali em cima o processador i9, 8950HK, tudo certo. Vamos dar o boot aqui, instalar o Windows e a gente volta para vocês. Quando eu estou instalando aqui, eu percebi algumas coisas. Essa parte aqui da carcaça, ela esquenta bastante, né? Esse lado aqui não, porque pelo que eu estou vendo, esse lado aqui, o lado esquerdo, né? É para a entrada de ar e o lado direito é para a saída de ar. Então o ar quente sai todo por aqui. Quando a ventoinha, ela começa a funcionar forte, faz um ruído bem considerável, mas nada que meu notebook já não fizesse. Mas o fluxo de ar aqui é bem forte, beleza? O que me leva a crer que o sistema de arrefecimento dele aqui funcione direitinho. Agora, de fato, é um mini PCzinho muito bonitinho, né, cara? Olha o tamanho do notebook, olha o tamanho disso aqui, né? E eles têm aí um hardware muito similar. E vai liberar um espaço muito grande na mesa aqui, né? Ó, galera, agora a ventoinha dele está atrapalhando mais forte aí para ver se vocês conseguem ouvir o barulho. O ar sai bem forte aqui pela lateral direita, beleza? O Windows está iniciado aí, né? Deixa eu tentar ver aqui o sistema para vocês. Espera aí. Ainda vai instalar drivers aqui, né? De vídeo e tudo mais. Por isso que ainda está com essa resolução doida, mas está identificando aí o i9, beleza? Os 8GB de RAM que estão instalados. Eu vou colocar mais 8 ainda. Ficar 16 ou talvez botar 32, não sei, vou ver ainda. E aqui, como vocês podem ver, é o chip gráfico do i9. É o Intel Graphics 630, né? E o off aí é a GTX 1650, exatamente como era o meu notebook, beleza? Bom, galera, é isso aí. Estou instalando os drivers da NVIDIA, né? Por enquanto, eu não tenho mais o que mostrar para vocês. Eu primeiro preciso instalar meus programas, tudo o que eu uso aqui. Fazer uma edição de vídeo, instalar algum jogo, rodar alguma coisa aqui. Então, eu vou fazer vários testes aqui ainda para depois trazer outro vídeo para vocês. Por enquanto mesmo, era só para vocês verem que o mini PC chegou perfeito, né? Está funcionando tudo normal, o unboxing aí e para vocês ficarem sabendo o valor de taxa e tudo mais, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe o like, compartilhe aí com seus amigos, ajuda muito. Se alguém estiver querendo comprar um mini PC aí, porque vocês sabem que no Brasil está tudo uma facada, né? Principalmente com placa de vídeo, né, cara? Você não compra um PC com um Core i9 de oitava geração, igual esse aqui, por pouco dinheiro no Brasil, não. Na situação que a gente está, né? Então, ele sai com um custo-benefício muito legal, tá bom? Tamo junto, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.